Hábitos simples para organizar sua vida financeira. Neste vídeo, vou lhe apresentar alguns hábitos recomendados por especialistas em finanças, que vão lhe ajudar a organizar sua vida financeira. Segundo uma pesquisa, para quase metade dos brasileiros, a maior preocupação é organizar suas finanças pessoais. Outro dado levantado é que 78,9% das famílias no Brasil estão com dívidas em atraso ou não. Se você se encontra nessas estatísticas, o primeiro passo ou hábito que tem que desenvolver é o de compreender quanto você realmente ganha. Falo isso porque muitas pessoas tendem a gastar dinheiro pensando no valor bruto que recebem de salário. Mas esquecem de levar em consideração despesas como plano de saúde, previdência social, entre outras. Se levar isso em consideração, você verá que o valor disponível para gastar é bem menor, devendo basear seus controles financeiros neste valor final, que pode variar de mês para mês. Portanto, você precisa listar todas as entradas e saídas de dinheiro em sua conta. Pode fazer isso usando papel e lápis em uma planilha no computador ou usando um aplicativo no telefone. É importante ter esse hábito de registrar receitas e despesas. Segundo hábito, pague-se primeiro. Sabe quando você percebe que pagou todas as suas contas e não sobra mais nada para investir? Os especialistas o convidam a pensar e agir de forma diferente. Tenha a seguinte atitude. Uma vez que tenha recebido o seu salário, deixe um valor já reservado para ser investido, como se estivesse pagando uma conta. No caso, você estará pagando a si mesmo investindo esse valor. É o mesmo que você faz com as contas fixas da casa, como energia ou internet, que tem que pagar mensalmente. O conselho aqui é começar aos poucos e ir aumentando cada mês, para você se acostumar com esse pagar para si mesmo. Segundo especialistas, ao fazer isso rotineiramente todo mês, você pode cobrir suas despesas mensais sem abrir mão de seus planos de investimento, podendo usar futuramente esse montante acumulado, seja para fazer uma reserva financeira, para emergências, ou para sua aposentadoria. E você ainda tem um bônus de ficar satisfeito em fazer algo por você. Terceiro hábito. Faça uma faxina financeira. Pequenas despesas fixas, desnecessárias, podem consumir sua renda mensal sem que você perceba. Um bom lugar para começar a verificar essas despesas desnecessárias é o seu cartão de crédito e os seus extratos bancários. Verifique se tudo lá é realmente necessário, se é útil, se você aproveita. Preste atenção especial aos serviços que você paga mensalmente. Você está assistindo a todos os streamings que assina? Com que frequência o valor ali descrito pode ser negociado? Quarto hábito. Simplifique ao máximo sua vida financeira. Por fim, os especialistas recomendam simplificar os procedimentos financeiros, tornando as relações com o dinheiro mais práticas e a gestão de despesa mais clara. Para isso, eles recomendam, por exemplo, avaliar a real necessidade de ter várias contas bancárias ou vários cartões de crédito. Além de economizar nas tarifas, você não terá que gastar tempo e esforço transferindo dinheiro de uma conta para outra ou gerenciando o quanto gasta em cada cartão. Depois da faxina, é claro, coloque algumas despesas fixas em débito automático, evitando o pagamento de juros por esquecimento. Quinto hábito. Não faça mais dívidas. Para organizar sua vida financeira, você precisa adotar uma nova postura. Portanto, tente avaliar o que está mantendo você endividado. Por exemplo, o seu padrão de vida é superior à sua renda? Ou é difícil lidar com circunstâncias imprevistas porque você não possui uma reserva financeira? Será que tem dificuldade até mesmo em controlar seus impulsos para comprar coisas? Sexto hábito. Organize antecipadamente suas despesas. Além das despesas mensais, você precisa organizar despesas e receitas esporádicas. Por exemplo, o recebimento do décimo terceiro, o pagamento de impostos, o seguro de carro, a compra de material escolar para os filhos e assim por diante. E isso vai lhe ajudar a se planejar com futuras despesas e não ter um descontrole em suas finanças. Gostou dessas dicas? Então dê um like nesse vídeo e o compartilhe em suas redes sociais. Quer conteúdos que podem fazer você evoluir pessoalmente e financeiramente? Então se inscreva em nosso canal.